Oi pessoal português, bom dia, boa tarde. Este filme é dedicado a minhas primas da Alcobaça, são muitas, e aos meus primos, claro. Toda a família da Alcobaça, toda a família de Lourenhã e claro, o pessoal do Algarve. Aqui vai a português. Olha, estou numa ilha chamada, estou numa cidade chamada Budva, em Montenegro. É mais ou menos assim. Há um mês atrás estive cá com a minha filha Lena e a família, agora estamos, agora estou aqui sozinho porque fui ler o concerto do Cidánsio Festival. Pessoal, para vocês terem euros, presentes, aparecem por cá em Montenegro, ok? Tchau primas, beijos, saudades a vocês todos. Salve a missa. Tchau. 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 Tchau.